A próxima eu adoro, a música de Chiquinha Gonzaga e letra de Raimundo Corrêa, As Pongas. A música de Chiquinha Gonzaga e Letra de Raimundo A música de Chiquinha Gonzaga e Letra de Raimundo A música de Chiquinha Gonzaga e Letra de Raimundo A música de Chiquinha Gonzaga e Letra de Raimundo A música de Chiquinha Gonzaga e Letra de Raimundo A música de Chiquinha Gonzaga e Letra de Raimundo A música de Chiquinha Gonzaga e Letra de Raimundo A música de Chiquinha Gonzaga e Letra de Raimundo A música de Chiquinha Gonzaga e Letra de Raimundo A música de Chiquinha Gonzaga e Letra de Raimundo A música de Chiquinha Gonzaga e Letra de Raimundo